Filho, a fãzinha falou que vai fazer um roupinho de crochê pra você não aparecer pelado na televisão Papai tem que medir, papai tem que medir aqui Seu dorso, meu filho, seu dorzinho Seu dorzinho, meu filho Tem que medir Meu Deus Fica em pé, meu filho Ô, minha Nossa Senhora É pra ficar em pé, meu filhinho Vai ficar em pé, ó Medir o dorzinho, ó, o dorzinho Ô, meu Deus Como é que eu vou medir o dorzinho dele Se ele não fica em pé Vai ter que ser uma estimativa, então Ô, meu Deus, vai ter que ser uma estimativa, então Uma estimativa Tem que medir a patinha, meu filho A mulher vai fazer de crochê a sua roupinha, meu filho De crochê, meu bebê A tia vai fazer pra você não aparecer pelado na televisão, meu filho Você vai passar vergonha se aparecer pelado Papai tem que medir, meu filho Meu pai eterno Tem que medir, meu filhinho Não me morde, não, minha Nossa Senhora Não vou medir mais nada, não Não vou medir Vai, vai, meu filho Não, meu filho Não me morde, não Tem que medir, meu filho Já medi seu dorzinho Agora a patinha Eu medi a patinha Ah, desisto